Esse é o Hyundai Azira 2013 V6, uma máquina linda, sonho de muita gente, mas que pode virar pesadelo. E hoje ostenta que um belíssimo visual de sedã grande e um belíssimo motor V6 também. E muito, mas muito, muito luxo pelo que você paga por esse carro, mas se você não souber comprar, ó, se prepara pra sentar num nabo que vai doer, viu? Mas calma que no vídeo de hoje eu vou falar tudo isso pra vocês. Vamos falar da motorização, do câmbio, do interior, do porta-presuntos. E é claro que a gente vai levar ali, dar um rolê e ver qual é que é. Falar dos problemas no que você tem que se atentar na hora de comprar uma máquina dessa aqui pra você. E definitivamente não tem lugar melhor pra gente começar a falar do Azira, do que aqui a parte da frente é bem conhecida pelas pessoas mais legais do mundo, como a frenteira é uma belíssima frenteira, hein? Rapaz do céu, que carro bonito, hein? Parece, olha, que carro lindo. Você sabe o que significa Azira? Calma que eu já conto pra você, calma que eu já conto. O farol aqui tem projetor, tal, bem legal, bem bacana. Tem o Breguenite aqui pra limpar o farol automático também, bem legal. Mas o que interessa pra gente é que? Motorização. E abrindo aqui então, temos esse é só o coração da Fera Motor 3.0 V6 aspirado. Temos manta acústica de belíssima qualidade, braços pantográficos. Aí sim, o pai gosta, né? Aí sim, eu gostei. Antes de mais nada, vamos aos números aqui. São 250 cavalos e 28,8 de torque, porém só lá 4.700 giros. Sim, é um motor aspirado, né? O giro, infelizmente, é lá, mas no alto. Pesando 1.581,10 quilos a mais que sua sogra. Depois da feijoada, garante uma relação peso-potência de 6,3 quilinhos para cada cavalinho. É bem impressionante, bem abaixo dos 8 para um carro bem pesado. Tudo isso com câmbio automático de 6 velocidades. Garante um 0 a 100, pelo menos segundo aqui, divulgado pela Hyundai, de 8,7 segundos. Lucão, esse motor é uma bomba? Não, não, não é. É um motor bem resistente, bem resistente, bem parrudo, né? Conhecido justamente por ser muito resistente. Esse motor é usado até hoje na nova Kia Carnival, por exemplo. É um motor bem resistente. Porém, a manutenção não é barata, não. São duas coisas diferentes, né? Se o motor é resistente, se o carro é uma bomba ou manutenção cara. Esse não é um carro bomba, não é um carro que costuma dar problemas, não tem nenhum problema crônico. Porém, porém, você tem que saber que é uma manutenção cara. E essa parte do vídeo é patrocinada pela Karsher. E eu estou aqui com a Catriz, que é a lavadora de alta pressão fantástica para você que quer lavar seu carro como um profissional. Isso porque ela tem a pressão na medida para lavar seu carro ou sua moto, deixar tudo limpinho, sem danificar a pintura. E você ainda vai economizar até 80% de água fazendo isso. Agora, o que eu mais gostei aqui foi o bico. Sim, a K3 Force Car vem com um bico articulado 360 graus e prolongador, que vai te ajudar a limpar os cantos obscuros e difíceis de limpar do carro. Tipo a caixa da roda, por exemplo. Ou, ou ainda, se for um carro muito alto, você pode lavar o teto sem ter que subir numa escada nem nada. As lanças de jato do leque regulável e o jato turbo rotativo facilitam a remoção de todos os tipos de sujeira. Até aquelas bem encrustadas que você achou que nunca ia sair, sai na facilidade. E a K3 Force, cara, é tão completa que vem com escovas com cerdas macias e também canhão de espuma exclusivo para você deixar a limpeza mais top. Pois é, canhão de limpeza. É só ela que tem. Vem com alça retrátil e rodas bem grandes para facilitar a hora de, né, colocar para dentro, colocar para fora, guardar. E a pistola de alta pressão é totalmente ergonômica para facilitar na limpeza, na hora de guardar. Tudo muito fácil para você. Fora que a conexão aqui com a mangueira é simples e na hora de trocar também, super simples. Simplesmente não tem lavadora melhor no mercado para você que é entusiasta de carro ou de moto. E o dia dos pais está aí, hein? E eu garanto que é um presente muito especial para você arrasar no presente do seu paizão. Agora, se você precisa de algo mais parrudo para a limpeza da sua casa, para tirar a crosta do piso, da parede, do telhado, eu tenho a K5. K5 tem motor por indução e cabeçote de alumínio. Tem pressão de 1815 PS e potência de 1500 watts. E é tão potente que você vai arrancar a força, sujeira e ainda por cima economizar até 80% de água. Então, passa aí no link que está na descrição, também no comentário fixado e usa o cupom CARROCHEFE para você ganhar um baita descontão. E aproveita agora, pois é possível somar esse desconto do cupom com o desconto no Pix. Além de alguns produtos estarem com uma promoção especial do dia dos pais, que se eu fosse você, aproveitava e garantia a sua. Quem usa, recomenda. Lucão usa, Lucão recomenda. É porque é bom. E é isso que chegamos aqui na belíssima traseira do Hyundai Azira. Somos brasileiros e gostamos de traseira acima. A traseira é bem bonita, verdade seja dita. Gosto muito e temos saída dupla. Será que é real? Vou colocar o meu pau aqui. Esse daqui, é claro. Real, real. Não é feio com a saída, não. Assim que eu gosto. Para abrir o porta-malas, você pode abrir pela chave lá dentro ou apertar aqui o botãozinho que ela se abre. Aqui temos acesso ao porta-malas grande. De até 461 litros, todo forradinho. Quando você tira e coloca a mala, é forrado também, né? Não há lá grandes coisas. Para um sedante desse tamanho, tinha que ter 500 ou mais, mas 461. Vai para você levar uns quatro presuntos aqui, que eles vão no conforto, né? Temos suspensão independente nas quatro rodas e tanque de combustível de 70 litros. E você vai precisar de todos esses 70 litros. Porque, sim, bebe. É um V6 aspirado. Não tem segredo. A hora que você vai ver aqui o estepe, é do mesmo tamanho. Roda de liga leve. Quinta roda. Igualzinho as rodas de liga leve aqui de fora. E sim, com freio a disco nas quatro rodas. Gosto também que as alças não são pescoço de ganso, né? Elas ficam bem protegidas. É que gosto bastante. Lucão, você falou que ia falar o que significa zira. Vamos lá, a zira é aquilo que se guarnisseu de aço para se tornar mais duro e resistente. Que nem o motor desse carro. Interessante, né? Carro-chefe também é cultura. E finalmente entramos aqui no banco de trás. Temos encosto de cabeça para todos. Cinto de três pontos também. Isofix e todos os airbags. Lateral de cortina frontal e de joelho também. Aí sim, eu gostei. Gostei muito dos bancos aqui, hein? Bem bonita essa cor do banco. Deve ser horrível para limpar, né? Mas que é bonita, é bonita. O couro vai até lá, até o final, ó. Então o cinto não bate. Está vendo qualidade, ó. Se não for ninguém aqui no meio, você tem esse bingolinho aqui. Você puxa e revelam-se dois porta-copos aqui. E o banco também é bipartido. Se você precisar levar uma prancha de surf, sei lá eu. O que a bunda não faz falta. Por falar nisso, a gente tem uma redinha aqui. Se você quer proteger seu filho aqui do sol, você pode ligar. Ou se você está de ressaca, enquanto seu chofer te leva. Temos alça PQP para todos. Chupa essa manga virgem. De luzinha, qualidade do teto excepcional. Não, malandre. Olha isso daqui. Olha, parece uma camurça aqui no teto. Espetacular. Como você pode ver, temos sim. Um belíssimo tetão solar. Quase uma pama, malandre. Isso não é mais nada. Oh, dá um chute aí no like. Não, não dá um chute. Vai quebrar a tela do seu celular. Mas aperta aí o like. Dá uma dedada com força. Aí no like. Que você ajuda muito o canal. Precisa do seu like. Que vocês gostam que eu trago esses carros. Então, ajuda nós aí. Fechou? Uma gorjetinha que você me dá de graça. Vidro não é um toque. Abre inteiro, que é sempre muito útil. Também não é um toque para subir os carros. O coreano não coloca um toque nos bancos de trás. Eles falam que é para proteger as crianças. Aham. Sei. Me engana que eu gosto. Bom, qualidade aqui é excepcional, né? Couro. Couro. Mentira. Mentira. É um prástico. É um prástico. Imita couro. Olha só. É um prástico de boa qualidade. Mas é um prástico. Ele imita couro. Tem umas linhasinhas aqui para imitar couro. Aqui embaixo já é couro. Tem até um negócio escrito Azira. Para você não achar que você está no Chevette Jeans. Uma luzinha aqui para não vir um louco de Twingo aqui arrancar sua porta à noite. Sonda Infinity. Aqui falando que é só para levar garrafa. Não é para levar copo. Você não manda em mim, dona Hyundai. Se eu quiser, eu coloco o copo. E temos aqui esse Bregnet imitando fibra de carbono e borracha dupla aqui. Sempre muito bem-vindo. É. Achei que era tudo couro. Soft touch. Se enganei. Se enganei. O que é muito bom aqui, além do banco ser muito confortável, é realmente o espaço. O espaço para a cabeça aqui me sobra quatro dedos e meio. Agora o que impressiona mesmo é o espaço aqui para o joelho. O banco da frente está regular para mim. Como você sabe muito bem, eu tenho um metro e oitenta e três. E o que aconteceu aqui é essa? Olha esse belíssimo espaço aqui. Rapaz do céu. Um kid de espaço. Um kid. Um kid. Dá um pouquinho para enfiar embaixo do banco. Belíssimo espaço. Túnel central é baixo. Tração lá na frenteira. Saídinhas de ar para quem está aqui atrás. E se você aperta aqui. E se você aperta aqui. E se você aperta aqui. E pronto. Revela-se um carregadorzinho. De celular. Aí, Lucão, tinha que ter tomado o USB. Lembra do ano do carro. Lembra do ano do carro. Esse banco aqui está o máximo para frente possível. E aí sobe esse belo espaço aqui. Dá para a sua sogra. E com a pança de chope aqui. E sobra espaço ainda. E finalmente chegamos aqui no banco da frente do Assi. É a que eu gosto bastante. Tem mancada. Você já deve ter reparado, né? Tudo soft touch. Muito bem acabado. Mas o que é isso daqui? Sim, galera. Temos um rádio. Não temos central multimídia. Normalmente é o ano do carro, né? Isso aí depois você consegue substituir tranquilinho, né? Não dá para falar que é uma mancada. Justamente pelo ano do carro. Esse é um carro 2013, né? Depois ele ganha central multimídia. Enfim. Temos volante aqui com ajuste KID. Eléctrico. Elétrico. Muito bom. Muito bacana. Sempre muito útil. Temos também farol automático. Limpador automático. Retrovisor fotocrômico. E antes de mais nada. Já considero se tornar membro do pior canal automotivo do YouTube. Sim, meu membro. Você pode ser meu membro. A partir de R$ 1,99. Sim. Nem a loja de R$ 1,99 tem mais coisa de R$ 1,99. Mas aqui ainda tem. Você pode ser membro do pior canal automotivo. A partir de R$ 1,99. Você ganha o quê? Vídeos exclusivos. Você escolhe o tema do vídeo. Você vai lá falando. O cão fala sobre tal coisa. Faça um vídeo falando sobre isso. Você ganha destaque nos comentários. E lives exclusivas também. Então passa e ajuda a gente. Que a gente está precisando. Aqui está precisando. Fechou? Clica aí. Seja membro do pior canal automotivo. Valeu. Bem bonitão o volante. Todo foradinho em couro. Esse aqui está um pouquinho desgastado. Aqui normal, né? Os ácidos das mãos. Aqui para mexer na central multimídia. Aquecimento do volante. E piloto automático adaptativo. Olha aí. No carro 2013. Muito legal. Muito bacana. Vindo mais para cá. Temos aqui para regular a luminosidade do painel. Gosto bastante quando é fácil assim. Está vendo? Tem um botãozinho. Você regula, né? Às vezes à noite, na estrada. Está cansando a luz. Desligar controle de tração e estabilidade. Abrir ali o porta presuntos. E abrir o bocal de combustível. Esse aqui você vai abrir bastante, viu, filho? Fica tranquilo que esse você vai abrir muito. Qualidade aqui da porta. Aqui sim, soft touch. Gostei. Soft touch aqui também. Aqui também. Aqui já é prástico. Escrito azira. Esse aqui já desgastou. Aqui a luzinha. Borracha dupla. Os vidros da frente são automáticos. Um toque. Bem legal. Bem bacana. Aqui falando do som do Infinity. Aqui escrito azira. Para você. Vai que você esquece, né? Ajustes eletrônicos aqui do banco. Tanto do motorista quanto do passageiro. O motorista tem mais ajustes. E temos aqui duas memórias. Uma para você e uma para sua namorada ou seu namorado ou seu marido ou sua esposa. A sua amante. Seu amante que se vire. O bom de ter memória que ele já entende também. Já grava a memória do volante também. Muito útil. Muito bacana, né? Bem da hora. O retrovisor. Quase que eu esqueci de falar. Tem rebatimento eletrônico. Eu gosto que ele joga para cima. E temos repetidor de seta. E pelo ano não temos aqui alerta de ponto cego. Mas já é bem completinho. Opa. Acionei de novo. Mas já é bem completinho. Verdade seja dita, né? O sistema de som é isso, né? A qualidade é muito boa. Tem tudo aqui. Os botões e tal. Enfim, né? Você consegue apagar ele aqui se você não quiser à noite. Enfim. Tem aqui entrada USB. Leitor de CD aqui para você colocar seus mamonas assassinas. Enfim. Depois, se você quiser, você pode trocar, né? Você pode apertar aqui algumas coisas. Enfim, né? Nada demais, né? Tá aí, né? Tá aí, tá aí. Vindo mais para baixo, sistema de ar-condicionado. Fica todo aqui bem legal. Dual zone. Muito bacana, né? Clean air. Para você saber que o ar é limpo. Vai que você não sabe, não é mesmo? E conforme você mexe, ele até acusa aqui embaixo. Tá vendo? Vou mexer a temperatura do meu lado. Temperatura do passageiro. Tá aí. Ele até acusa, mas fica tudo aqui. Isso, realmente, eu gosto bastante. Deixa eu tirar aqui do câmbio. Vindo aqui mais para baixo, a hora que você aperta, tudo no veludinho aqui. Aqui, entrada de cartão, entrada auxiliar e uma tomadinha 12 volts. Por falar nisso, temos um porta-luva com chave, que a hora que você aperta o botão, ele se abre aqui e temos iluminação aqui também. Não só isso, como a gente tem refrigeração sendo o lugar ideal para você deixar sua groselha gelando ou o telefone da sua amante ou do seu amante. Vindo mais para baixo ainda temos o câmbio, trocas manuais somente assim. Não temos aletas atrás do volante, realmente uma pena. Temos aqui sensor de estacionamento e esse botãozinho eu gosto bastante. A hora que você aperta, vem uma redinha lá atrás para não incomodar o pescoço dos seus passageiros. Muito luxo, muito luxo, muito luxo para um preço de cuide, muito legal. Freio de uma eletrônica, chupa essa manga Novo Centra e aquecimento do banco em dois livres, tanto do motorista quanto do passageiro. E não fala nada, coloca sua sogra que tosta a jararaca. Uma coisa que eu gosto bastante é que se você vier aqui, tem um esconderijo secreto ali com uma tomadinha 12 volts para você deixar o telefone da sua amante ou do seu amante carregando. Vindo mais para cá, porta-copos aqui, tudo na borrachinha para não fazer barulho. Aqui a chave, nada demais, chave presencial, botãozinho de ligar e desligar. Vamos desligar o carro e ligar aqui para vocês verem. Desliguei, olha. Olha, música clássica, hein? E a hora que você liga, vamos ver? Se estente a cá, aí não tem música clássica, só quando você desliga mesmo. Vai entender, vai entender. Temos aqui um belíssimo porta-braços aqui, apoio de braço, que é a hora que você abre, tudo no veludinho. Olha o cuidado, está vendo? Para as coisas não ficarem fazendo barulho dentro do carro. E aqui um porta-trecos, sendo um outro lugar ideal para você esconder o telefone da sua amante ou do seu amante cabamento aqui, muito primoroso. Luizinha aqui, sempre muito bem-vindo. Porta-óculos para você me usar Ray-Ban. Não me usar Juliette num carro desse. Calma, calma, calma que eu já comento dos pobremas desse carro. Dos pobremas. Já me segue lá no Instagram? Segue dois lá, digita lá, profilocastor, que você me acha lá. Postei vídeos desse carro primeiro lá. Segue dois lá que é sucesso. Fechou. E temos aqui um belíssimo tetão solar. Aqui aquela parte não abre, né? Só essa daqui. Deixa eu mostrar para vocês. Abre assim, ó. Ou você aperta. Ele abre aqui. A sua sogra vai com chifres para fora. A jararaca vai curtir. Ou deixa só no vidrinho. Dá um rolê com a gatinha. O gatinho num dia de chuva. Com as gotinhas caindo aqui. Muito bonito. Agora é o momento, ó, 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 que triunfal. Metade de lá, metade de cá. Se encontra e fecha. Sim, temos redinha. Temos redinha. O dono de BYD, Sil, vendo isso, chora no banho, hein? Rapaz. Como que os caras querem lançar um carro no Brasil? Calor 40 graus sem redinha. E o pior é que tem quem defenda ainda, hein? Rapaz. Tem quem recebe para defender. Tem os caras que defendem sem receber. O cinto aqui tem regulagem de altura. Vamos falar aqui do painel de instrumentos, computador de bordo. Que eu sou suspeito, eu gosto bastante, né? Parece uma agulha flutuante aqui. Temperatura do líquido de arrefecimento. Contagiros, nível do combustível. E aqui, velocímetro com milhas aqui dentro. Pra quê? Não sei, não sei. Ai, Lucan, porque esse carro era vendido do United States of America. How dumb are you? É, só que lá nos Estados Unidos tem as milhas, né? O norte-americano não gosta nem de ler legenda. Você acha que eles iam comprar... Meu Deus. Mas vamos falar do que interessa, que é o computador de bordo. Que posição do câmbio odômetro total. Mudei o idioma, ficou difícil. E aqui, um consumo médio aqui, né? Que eu acho horrível. 13.2 litros a cada 100 quilômetros. Acho horrível. Outra coisa que eu acho bem ruim é que a direção ainda é hidráulica, né? Esse é um carro bem pesado, né? Já merecia nesse ano ter uma direção elétrica, né? De qualquer maneira, apertando aqui os botões, né? Eu consigo mudar aqui as coisas. Então ele me dá autonomia, trip B, trip A, tempo, né? Média de velocidade. E voltamos para cá. Ou seja, assim, não tem grandes coisas aqui, né? Que você consegue mexer, que você consegue ver. Mas tá aí. Do essencial, tá tudo aqui, viu? Ó, consigo mudar para o rádio, opções do veículo, né? Se eu quero que ele afaste o banco quando eu entro, quando eu saio. Se eu quero que as lâmpadas continuem acesas quando eu desligue o carro. A música, se eu quero que tenha a música, aquela música clássica, bonita. E consigo voltar aqui. Enfim, você vê. Tem algumas coisinhas aqui, pormenores mesmo, né? Nada demais. Mas sim, é um carro bem bonito, bem elegante, que eu gosto bastante. Agora vamos levar ali, dar um rolê e ver qual é que é. Surpresa! Vou falar média agora, para quem pula o vídeo. É. Cinco, cinco e meio, quando muito, na cidade e onze na estrada. É, se você queria um V6 aspirado, achando que ia fazer nove. Não, meu amigo, tem um que diz que faz nove. Você quer acreditar em Papai Noel? Eu não tenho culpa, né? Chega de falar, vamos levar essa máquina, dar um rolê e ver qual é que é. E fazer o 0 a 100. Bora lá? Bora lá! E é isso aí, galera. Olha a gente a bordo do Azira. Que máquina, hein? Que máquina, hein? Esse é um desses carros que realmente é bem difícil de acreditar o quanto você paga num carro desse. Porque ele é tão completo, ele dá um couro em carro atual de um jeito. Que você fala assim, velho, tô pagando muito barato. Mas sim, é um carro muito completo. Ele é baixinho, óbvio. Não tão baixinho quanto o Sonata. O Sonata eu tenho a sensação que a suspensão dele é mais baixinha. E o curso também, né? Mas é um carro bem completo. É um carro bem gostoso de dirigir. É um carro que te entrega muita coisa pelo que você paga. Você dirigindo assim na manha, que nem eu tô aqui agora. Quarentinha, trinta e poucos. Você vai deslizando. Ele tem um motor V6 que te dá muito torque. Então você não precisa esgoelar com o carro, né? Claro que se você quiser esgoelar, você esgoela, né? Você dá uma pisadela. Aqui, ó. Que nem eu vou fazer aqui, ó. O carro vai, o carro entende, né? O câmbio... Eu já falei isso em vários vídeos. Vou falar novamente. O câmbio dos carros coreanos, da Hyundai e daqui, que são a mesma fábrica, né? Basicamente. Eles entendem bem isso. A hora que você pisa, eles entendem. A hora que você tira o pé, eles entendem bem. Eles têm uma resposta muito rápida. Como eu disse, a direção ainda é hidráulica. Que pra mim é uma mancada do carro, né? Ah, loucão, consumo é uma mancada. Não. Consumo é aceitável pelo que o carro é. A central multimídia também pelo ano do carro. Já devia ter? Já devia ter. Mas lá em 2013 era ainda aceitável, né? Não ter central multimídia. Central multimídia é facilmente resolvida. Mas um baita de um carro, sem dúvidas de sombra. Esse aqui ainda tem um piloto automático adaptativo. Não são todos que tem, ó. Você coloca aqui, ele mostra ali. O legal é que ele acende a luzinha do freio pra te mostrar. Quando ele está freando. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Eu quero que ele ande a 48. Vou colocar 50, que é o limite da via. E ele vai se mantendo de acordo com o carro da frente. Se o carro da frente parar, ele para. É uma coisa que, assim, não são todos, né? As ilhas que tem desse ano. Depende da versão, enfim. Mas é uma coisa que carro moderno não tem, né? Eu lembro que eu critiquei bastante. Quando eu filmei, não tem nada a ver com esse carro. Mas pelo valor, eu critiquei bastante a Maverick. A picape. Quando eu filmei. É um carro de 270 pau quando lançou. E não tinha, né? O piloto automático comum. Assim como muitos carros aí, hoje não tem. Mas está aí, ó. Parei. Ó. Ele está diminuindo a velocidade. O carro da frente parou. Ele parou 100%. Não usei o pé nem nada. Então, no engarrafamento, isso aqui é muito bom. Esse, talvez, seja o carro mais barato. Ó. O carro da frente vai andar. Eu dou um totó no acelerador. Eu aperto aqui, resumo e ele segue. Esse, talvez, seja o carro mais barato a venda hoje. Que tem a piloto automático adaptativo anda e para. Esse aqui deve ser, ou como a galera gosta de chamar, stop and go. Como se não existisse a palavra em português, né? Enfim. Esse, talvez, seja o carro mais barato que tenha essa função. Com anda e para. E a hora que você pisa, o motor atende, o carro vai, o carro anda bem pra caramba, o carro bem isolado, o carro confortável. É isso. É muita coisa. O que você tem que tomar cuidado é, um, achar um carro desse inteiro. Vai ser difícil, vai ser complicado. Ai, Lucão, não tenho paciência pra procurar, não sei olhar. Cara, contrata aí um caçador de carro, um cara que vai atrás e vai com calma comprar. Conversei com o dono aqui desse carro. O Edu, ele me falou que rodou quase um ano pra achar esse carro aqui. E é isso, tá? Se você for correndo, se você for com pressa, se você for assim, não, eu preciso porque eu quero viajar no final do ano. Cara, você vai se ferrar. Porque é difícil encontrar um inteiro, esse carro caiu na mão de chunador já. Então, assim, a manutenção é cara. Vou falar melhor no final do vídeo. Não é uma manutenção barata. Esteja ciente. Você compra um carro desse com problemas, com uma manutenção cara, você vai gastar. É isso. Você vai pagar 70 e vai gastar aí 40, 50 pra levantar o carro. Então, esteja ciente. Mas se você encontrar um inteiro, é um excelente negócio. É um carro muito bom. Te entrega muita coisa por pouca grana. É realmente impressionante o tanto que o carro entrega por tão pouco que você paga. É realmente um custo-benefício imbatível. Eu acho que esse daqui e o Fusion Turbo são dois carros que, assim, realmente... Enfim, estamos nos aproximando aqui da nossa prova de fogo. Duas pessoas a bordo, ar ligado. Vamos subir aqui a Avenida Pompeia, manter aqui o cinquentinha. Vai que vai tranquilo, né? Tive até que desacelerar. Vamos pra estrada então ver. Qual é que é? Já aqui na estrada, é o motor V6, né, fio? A hora que você pisa, ele atende. E tem essa sinfonia, sinfonia gostosa. É realmente um carrinho bem gostoso de andar, né? É um carrinho bem gostoso. O lance do V6, o pessoal pode falar, ah, mas um 2.0 Turbo andaria mais, porque o torque embaixo, sim. Mas são sensações diferentes, né? Porque o Turbo, ele vem de uma vez ali, né? É um socão, assim, né? Um soco surpresa. E o aspirado, ele vem crescendo, né? A velocidade, você sente o carro ganhando velocidade, você sente. Então, sim, é mais gostoso, é mais prazeroso, apesar de não ganhar velocidade tão rápido. Mas olha que carro gostoso, olha que delícia de andar. Vamos manter aqui o 110, pra ele estabilizar o giro. São seis marchas, né? Você vê. Aqui, ó. 110, ele fica a 2.000 giros. Então, sim, na estrada, ele consegue, entre muitas aspas, ser econômico. Principalmente se a gente considerar o consumo dele na cidade. A hora que você pisa, ele atende, ele vem e vem bem, bem gostoso. Claro que aí o consumo vai ser prejudicado. Eu sempre falo pra todo mundo. O pessoal me pergunta, quanto que eu consumo de seu cívico assim? Eu falo, ó, na primeira semana que eu fiquei com o carro, eu fazia três na cidade. Porque eu só pisava, né, filho? Só queria saber de pisar. Ó, ó como que é estável o carro. Ó, suspensão muito boa, ó, ó, ó. Ó como que é estável. Suspensão muito boa. Hoje eu consigo fazer 8,5, 9. Por quê? Porque eu já ando mais na manha, né? É a mesma coisa aqui. Se você ficar pisando, vai fazer um consumo ruim. Bem ruim. Ó, um Pujo 308 conversível ali. O cara botou o símbolo da Peugeot nova. Ficou, ó, uma porcaria. O cara, ele faz o que quer, né? É, mas o vídeo também é meu, eu falo o que eu quero. Ficou ruim, ficou ruim. Tem vídeo desse Peugeot no canal, inclusive, também. Vou deixar aí no final para você assistir. Voltando para cá, uma delícia de carro, é isso. Eu ligo aqui, por exemplo, o piloto automático adaptativo. Vou que vou. Ó, a 120 está a 2.100 giros. Faço uma viagem longa aqui, bem confortável. Bastante coisa no porta-malas, bastante espaço. É isso, é um carro bem completo. Pelo que você paga. Cara, é realmente um carrinho bem legal. Bem legal. É difícil de encontrar um inteiro. Bebe muito. Tudo isso daí, que não são problemas do carro. Mas, se você aguentar manter o consumo. Ah, vou comprar só para viajar, eu trabalho de metrô, eu trabalho de ônibus, eu trabalho de moto, vou usar só de final de semana. Cara, vale muito a pena. É um belo de um carro. É um carro que você paga pouco pelo que você leva. E você leva muito. Ui! Vamos para o 0 a 100, então, ver qual é que é. Vamos para o 0 a 100, então, galera. Não temos modo esporte, controle de tração e estabilidade desligado. Duas pessoas a bordo e ar desligado. 3, 2, 1, vai. Oh, nenê, quis derrapar, hein? 0 a 50 em 3.1, muito bom. 108.2, olha só. Bem rápido, hein? Bem rápido. Sim, não é coreano. É japonês, eu não sei falar coreano. Também não sei falar japonês, mas eu tento. Super impressionante, hein? Para o ano do carro, para o peso do carro, duas pessoas a bordo. Não temos modo esporte, né? Imagina se tivesse um modo esporte. Ia fazer um tempo bem exemplar. Mas é isso, né? O câmbio da Hyundai Kia funciona muito bem nisso, cara. Ele entende bem o que você quer e faz. Tem muito câmbio que, às vezes, ah, o câmbio tem 8 marços. Não é tão esperto assim. É realmente bem impressionante como um câmbio bem programado, né? E olha como que é bom de fazer curva. Lembrando que é só tração na frenteira, hein? Só tração na frenteira. Suspensão. Boa pra caramba. Super aprovado. E esse foi o Hyundai Asira. Segunda geração. Nota 10. É um carro espetacular, muito completo. Um acabamento primoroso, muita coisa bacana. E realmente é muito bonito. É difícil acreditar que esse carro aqui tem 10 anos. Você olha, parece que saiu da linha de montagem hoje, né? Pelo menos aqui no exterior. É realmente um carro muito bonito. É um motor, sim, muito resistente. Porém, presta muita atenção. Falar que o motor resistente não quer dizer que a manutenção é barata. É uma manutenção cara. Resistente quer dizer que ele não quebra toda hora. Ele não tem problemas crônicos. Muito pelo contrário. Esse V6 é bem durável. Ao contrário de você, Antônio, que já passou dos 50 anos. Pois é, dura muito. Mas você tem que saber que é uma manutenção cara. Hoje um carro desse aí gira aí 70 e poucos, 80 e poucos, dependendo aí, né? Do que o dono quiser pedir. E é cada vez mais difícil você encontrar um desse aqui inteiro. Sim, a maioria já foi rebaixado, já foi chunado, enfim, já caiu nas mãos de quem judiou o carro. E se você achar um inteiro, impecável, imaculado, o dono vai pedir o que quer. E aí cabe a você querer pagar um pouco mais ou querer pagar abaixo da FIPE e pegar um belo nabo aí, né? É, pra manter, a manutenção não é de um carro de 80, de 70, não. É de um carro mais caro. É isso eu sempre falo. O carro desvaloriza porque é um bem usado. A manutenção não. A peça tá lá novinha na prateleira e você vai pagar, sim, bem caro. Mas se você tiver grana para manter, é sim um belíssimo carro. É um desses exemplos de carro que você mais leva, ui, pelo que você paga. Tem outros vídeos aqui no canal pra assistir. Nos vemos na próxima aí. Valeu!